As principais construtoras e incorporadoras que atuam aqui no estado estão com condições especiais e abertas a negociações e propostas dos clientes que querem comprar um imóvel. A hora para os especialistas nunca esteve tão boa para a aquisição da casa própria. Foi na internet que Flávio encontrou o anúncio de um apartamento do jeitinho que queria e pelo preço que cabia no bolso. Investi num apartamento simples de 40, 50 metros quadrados e acabou vendo um anúncio em mídia social, rede social no Facebook. Depois de muita pechincha o negócio foi fechado e Flávio ficou satisfeito. Além de ganhar desconto no valor do imóvel, a construtora assumiu o pagamento de taxas obrigatórias. Ganhei também registro e também tinha uma taxa bancária da caixa que era mais ou menos 10%, também não precisou pagar, algumas vantagens. O vendedor adquiriu a casa própria num momento de demanda baixa e muita oferta no mercado imobiliário, reflexo da instabilidade da economia. Com o objetivo de movimentar o setor, 19 incorporadoras de Belo Horizonte se uniram pela primeira vez para oferecer condições especiais e facilitar a vida do cliente por meio do site boahorabh.com.br. Uma parceria com os diários associados. O portal começa a operar nesta quinta-feira e vai até o dia 3 de maio. 43 empreendimentos serão oferecidos, imóveis residenciais e comerciais, com preços que variam de 130 mil a mais de 2 milhões de reais. As empresas ao fazerem isso, elas estão dando um sinal para o mercado, que são mais dispostas a negociar com esses clientes. Esse é o maior ganho que o nosso comprador pode ter. Hoje a gente está regulando a oferta. O que está acontecendo é, estamos diminuindo o nosso estoque para poder lançar novos produtos. Para os empresários, a hora é boa para a aquisição da casa própria, já que a tendência é de que os imóveis fiquem mais caros. O custo de construção não diminuiu. Então hoje, quem comprar um imóvel, provavelmente vai comprar em uma condição melhor do que o que ele vai comprar daqui a um ano. Hoje existe uma pressão grande de impostos que estão associados aos custos de construção, ICMS, imposto de ISS. Nós temos uma série de insumos, como a mão de obra, que continua crescendo. Então a gente entende que todos esses fundamentos nos levam a crer que existe uma janela de oportunidade para a compra de imóvel hoje no Brasil. Lembrando então, o endereço do site é www.boahorabh.com.br. A partir de quinta-feira ele pode ser acessado.